Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Final de ano Estamos aqui em dezembro 2018 Está quase terminando Foi um ano muito bom Graças a Deus Alguns probleminhas a gente enfrenta De coração aberto E acaba conseguindo resolver É isso aí A vida é feita de conquistas Dia a dia Passa dos seus sonhos Sua ousadia Essa música aqui Que eu cantei um trechinho É de uma banda que chama Blind Pigs Uma banda de São Paulo Punk rock na veia rapaz Vamos que vamos Mais um dia aqui Tranquilidade total RF documento em dia Alegria Alegria Iho Falar aqui do canal galera Estou querendo voltar A fazer um quadro Não é bem um quadro Mas Antigamente no meu canal Tinha os vídeos aleatórios Tinha os vídeos aleatórios E o que era isso Era vídeos que eu fazia Como o próprio nome já diz Aleatórios Ah eu vi uma coisa aqui Ah eu vou fazer alguma coisa ali E tal E saiu o vídeo A galera gostava Mas faz muito tempo que eu não faço Entendeu Vou voltar a fazer os vídeos aleatórios Daqui uns dias Daqui uns dias tem mais um Dex Responde Ha 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 E aí a RF está aqui com a gente Filme forte Como vocês estão? Diz aí no comentário Eu sempre desejo tudo de bom E vamos que vamos Falamos diretamente de Boa Esperança Minas Gerais E já quero Falar aí que os novos inscritos São todos muito bem vindos E agradeço a cada um Impressionante cara Já passamos de 1700 inscritos Ha ha E todo dia está chegando gente Todos os dias Nem que seja o que? Dois Dois inscritos Três E é isso aí galera Vamos trocar uma ideia Espero que vocês estejam curtindo Tenho muitos vídeos antigos aí Antes de eu ter essa moto Para quem não viu Eu convido A entrar no meu canal Vai lá em vídeos Tem vários vários vídeos Não todos Sobre moto galera Mas a grande maioria Esse canal aqui É um canal muito simples É Não Não é focado 100% Do conteúdo Em moto Mas eu diria 90% Porque a gente tem Alguns outros vídeos Para não ficar Injoativo Só a mesma coisa A maioria É sobre moto Moto Motos Esses papos Ha 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 Mas eu gosto de variar um pouquinho Está tudo certo Está tudo certo Muito gostoso Muito gostoso Pilotar RF Vamos esticar um pouquinho Primeirinha Caraca Anda demais mano Você é louco Você é louco Credo Aqui tem cachorro Aqui perto Perigoso Nossa anda demais Estou de terceirinha aqui 4 mil giros Jogar uma corta Vamos esticar uma corta Não vou esticar muito não Porque senão eu não paro Aí eu passo direto Meu Deus Aí não Ha ha Salve 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 Luiz Tamioso Tamo junto Salve Sandro Da Kawa 7 Salve ao grupo Suzuki RF 600 900 Meu amigo Adriano Mestre O cara manja Demais Dessa moto Aqui Velho Gelson Edmilson Salve salve Galera Rapaziada Toda lá do grupo Todo mundo Muita gente boa Tamo aqui Eu vou agora Pro meu trabalho Só queria dar uma esticadinha Uma aceleradinha Né Porque Porque é bom Porque é bom Ha ha Nossa A reduzida Dessa moto É muito bom Tô com uma certa Preocupação Estou doido Pra chegar Janeiro Pra me receber No salário Trocar o óleo Filtro de óleo Dessa moto Cara Isso daí Tá me deixando Um pouco preocupado Mesmo que a moto Tá funcionando Perfeitamente É uma coisa Que não se brinca É troca de óleo Isso não se brinca Daí eu tô Preocupado com isso Mas a moto Tá funcionando certinho E tal Eu confiro O nível de óleo Está entre o mínimo E o máximo Não tá com óleo baixo Mas Eu sou bem Realista e ciente Quanto a isso Então estamos chegando aqui No trabalho Muito obrigado a você Que está aqui no canal Tamo junto Vou encostando aqui Muito bom dia Fiquem com Deus Tá Se cuidem aí galera Se cuidem Trabalho aqui na Newnet Telecomunicações É Mais um dia Começando E eu chego Sempre adiantado No serviço Pelo menos uns 10 minutos 10, 15 minutos Adiantado Todo dia Graças a Deus Tem que ser assim Agora eu vou comer Um pastelzinho aqui Pastelaria central Fazendo aquela Propaganda E tamo aí Vamos que vamos Fui